A gente recebeu uma informação de que o senhor teria encomendado algumas cobras. As caixas estavam envolvidas nesses vestidos, nessas leções. Outro morto aqui também. O senhor tem alguma documentação para criar os pássaros? Os animais serão entregues aos setas para uma recuperação. O senhor acha que o senhor malucado? Não. Veja tudo. O repórter recorre à investigação. O repórter recorre à investigação.